E aí pessoal, estou eu aqui, aparentemente operacional, né, calça original do exército polonês, antiga, né, ela não é aquele tecido ripstop, ele é um brim muito, muito forte, né, esse boot aqui é chamado a cor Coyotes, é de fácil retirada também, um boot que dá bastante flexibilidade e conforto, né, uma bolsa lateral bem operacional também, tem até um contra interno caso você leve um armamento, e aqui de dentro que sai o laptop rosé, tá, para quebrar a rusticidade, é lógico, isso aqui é o laptop da Francielle, que em breve eu vou levar ele para uma viagem, né, aonde eu devo acabar de escrever um outro livro aí para os senhores, espero que seja também de utilidade para todos, né, Então, isso aqui é bem seguro para levar o laptop da professora Francielle sem quebrá-lo, e aqui eu vou escrever, esse laptop belongs to my wife, pertence à minha esposa, né. Bom, o que é interessante a respeito desse look, né, dessa combinação, a calça de sarja, muitas vezes eu utilizo de brim, forte com esse, para treinar dorsal, tá, em alguns movimentos, a barra ou peso tende a roçar na sua coxa, na sua perna, tal como naquela remada que você faz de pé com a barra, com a empunhadura supinada, eu recomendo que encoste bem na coxa, para trabalhar bem a região do grande dorsal, né, não para deslocar para o deltóide posterior. Treino com o bote, olha só que absurdo, né, é, certa vez, é, o doutor, o professor doutor Andrei Lopes, da universidade lá na, é, no estado, Paraíba, ele foi criticado, porque estava treinando de coturno, ele aprendeu a treinar de coturno, lá na antiga extinta Ironworks, aonde eu trouxe uma, uma moda meia militar, quando voltei para o Brasil, eu também tinha, um trabalho numa grande agência de segurança, lá na Europa, era chamada Top Set, depois passou a chamar UK Security, é, e eu fiz alguns trabalhos, sim, alguns trabalhos lá, obviamente, nós utilizamos roupas militares, é, e vários colegas, que treinavam ali, no interior da, da Temple Gym, é, na Inglaterra, lá em Birmingham, boa parte dele, também eram ex-militares, e às vezes, nós utilizávamos calças militares, para o treino, principalmente dorsal, e o bote, é, também, tá, é, e eu trouxe essa moda, para o Brasil, e lá na antiga Iron Works, no milênio passado, no começo desse milênio, muitos colegas, também, utilizavam o turno, um bote operacional, no Brasil, tem marcas sensacionais, esse aqui, é da Rafale, é nacional da Rafale, tá, tem um lindíssimo, da Oakley, mas, muito difícil de conseguir, também, dessa mesma coloração, é, legalmente, utilizado pelo exército americano, as forças especiais do exército americano, é, então, nós começamos a utilizar, para treinar perna, tá, por dar firmeza na pisada, firmeza no calcanhar, não que isso seja completamente necessário, mas, em algumas competições, inclusive, se treina, é, com, o calçado, é, com All Star, como a professora Franciere, está usando agora, tem até uma competição, que é feita com All Star, que dá mais firmeza no calcanhar, né, então, algumas pessoas, se adaptaram, a treinar, com o turno, com uma bota operacional, e um dia, é, o doutor Andrei Lopes, é, que passou pela Ironworks, como um dos nossos primeiros professores lá, a trabalhar lá, no milênio passado, é, é, ele foi criticado, e alguém lá no, se não me engano, no estado onde ele mora hoje, disse que aquilo feria, o código de ética, código de ética, da onde, e ele ficou abismado com isso, não vejo problema nenhum em treinar de, de coturno, né, ele gosta muito de coturno também, agora imagine você, se o militar, se ele, usa um boot, se ele usa um coturno, né, para operações militares, escalada, desescalada, transposição, até de cursos d'água, operações na selva, operações de combate, carregando, caixas de munição, armamento pesado, eu, é, já foi atribuído para mim, é, quando eu fiz o curso de montanhismo, né, quando eu fiz a Ciesp de montanha, eu tive que na prova final, já em operação, é, já na patrulha, carregar uma placa base de morteiro, né, nas costas, além de todo equipamento individual de coturno, quer dizer, se você pode fazer todas as operações militares, um boot militar, por que diabos a pessoa não poderia treinar de coturno, o que vai impedir de treinar de coturno, agora é lógico, né, tem calçados apropriados para isso e para aquilo, por exemplo, eu não indico, né, não que seja proibido, ninguém tem que proibir nada, essa mania de brasileiro, de socialista, de achar que pode proibir isso, criar lei, cagar lei aqui e ali, né, isso minimiza a alma humana, né, então as pessoas deveriam saber que ela deve ter a escolha, mas a orientação também, por exemplo, o que você não deve fazer, é agachar com treino de corrida, que tem o amortecimento, porque você quer promover um vetor para cima e não para baixo, né, o salto, né, se houver, tem que ser rígido, a sapatilha, o tênis adequado para as provas de powerlifting, é permitido a eles, até uma polegada e meia, permitido, aí sim, é a regra de uma competição, para mais ou menos nivelar os competidores, fora disso, meu velho, se você quiser agachar descalço, se estiver adaptado a isso, desfrute do seu pé descalço, e desfrute da sua liberdade, se você quiser treinar de cuturno, que seja bem-vindo, se lhe for confortável, e lhe der o apoio suficiente, no seu caso, que lhe seja bem-vindo, fica aí o ensinamento para os senhores, muito obrigado.